A Terra é muito extensa, ela tem mais ou menos 6.500 quilômetros de raio, então, quando você tenta projetar ela no plano, você vai ter uma deformação, então, sempre você vai ter uma deformação, então, para você tentar diminuir ao máximo essa deformação, por causa da curvatura, você tem que usar uma projeção cartográfica. Então, a projeção cartográfica, como já falei, ela é um cálculo matemático, que vai levar em consideração o que a gente chama de bidimensionalidade, ou seja, o 2D no mapa. Então, você vai tentar, você vai aplicar uma projeção cartográfica para diminuir, minimizar essa deformação, essa deformação espacial. Então, aqui nós temos uma imagem que simplifica o que a projeção cartográfica faz. Você tem o objeto em três dimensões, você quer transformar ele em duas dimensões. Então, você planifica. Então, aqui, ó, a gente tem uma, eu acho interessante essa figura, que ela mostra como seria um rosto, né? Então, imagina que você tem um rosto lá, a figura B e C, né? Você tem o rosto em 3D, e aí, quando você pega esse rosto e transforma em 2D, você vai ter ele planificado, só que você vê que ele nunca corresponde exatamente, a geometria, né, não corresponde, o A nunca vai ser idêntico ao B e o C. Por quê? Porque você vai ter uma deformação, tá? Essa deformação vai se caracterizar como uma diferença no formato dos continentes ou dos países, ok? Então, o que acontece? Quando você faz essa projeção cartográfica... Por quê? Porque antigamente os lapas eram feitos à mão, né? Eram feitos na prancheta. A gente não tinha os computadores, tá? Então, se a gente ver aqui no Google, tem uma imagem muito interessante... Mostra... Não vai ter aqui, mas tem uma imagem muito interessante, que são várias pessoas deitadas no chão, desenhando o mapa de uma cidade americana, né? Várias pessoas desenhando do mesmo mapa, né? A foto é em preto e branco. Mas acho que eu não vou achar aqui na hora. Mas essa foto é da década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, naquela época, né? Até os anos 80, 90, era tudo feito... Os cálculos eram feitos à mão. Então, era muito trabalhoso você fazer essa projeção cartográfica, essa conversão. Porque ele mandava muito cálculo, muito tempo, tá? Então, assim... A chance de errar era muito grande. E naquela época era tudo feito no papel, né? Então, se você errava, era praticamente descartado o seu trabalho. Você tinha que começar do zero, tá? Não como hoje, que você pode apagar e recomeçar. Então, assim... Hoje nós temos os computadores, os programas que facilitam os cálculos, tá? E o cálculo da projeção cartográfica, quem ele vai fazer é o programa. Não é um programa específico, que é um programa chamado... A gente chama de SIG. O que é SIG, que é Sistema de Informações Geográficas, né? SIG. S-I-G. Ou... Em inglês, GIS, Geographic Information System, tá? São programas que a função deles é a confecção de mapas. Eles são específicos para fazerem mapas. Por exemplo, é o Google Earth. Embora ele seja bem mais limitado, ele não deixa de ser um programa SIG, tá? Um programa SIG. Ele é um software SIG, só que ele é limitado, tá? E assim, quando você trabalha com SIG e mapas, a gente tem um termo um pouco mais abrangente, que são os de geoprocessamento, né? O que é o geoprocessamento? São técnicas que você vai trabalhar com informações espaciais, com análises espaciais. Então, a gente pode dizer que o geoprocessamento é a mesma coisa que o SIG. São palavras sinônimas. Só que o SIG, a gente... E o geoprocessamento são os comandos, são as técnicas que nós usamos dentro do programa, tá? E o geoprocessamento, a gente fala... É um modelo, né? Você tem... Porque é o seguinte... O que é o mapa? Ele é uma representação... Parte. É só um pedacinho da realidade. Você tem que escolher um assunto, tá? Então, isso a gente fala que é um modelo, tá? É um modelo. E esse modelo, ele é representado por camadas, tá? Então, assim, você vai ter várias camadas. E cada camada vai representar um determinado assunto, um determinado... Um plano de informação que a gente fala. Então, você vai ter o quê? Você vai ter... Acho que essa imagem explica bem, né? Tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo, você tem aqui a realidade, o mundo real, tá ok? E aqui em cima você tem as camadas do computador, né? Então, como funciona? Você vai ter uma camada, né? Que é um arquivo vetorial ou uma imagem, tá? Que vai representar... Cada... Vai representar uma origem, um plano de informação. Então, por exemplo, nós temos aqui... Aqui na primeira camada, nós temos... Os... Os... Que é o que a gente chama de... Das cidades, tá? Oi. Professor, tá cortando um pouco a fala do senhor. Peraí, tá cortando um pouco. Agora melhorou? É, volto... Começa tudo de novo dessa parte do... Por que é relevante, por gentileza? Que algumas pessoas também perderam e comentaram aqui no chat. Tá. Então, vamos lá. Como eu falei, para a gente fazer o mapa, né? A gente usa um programa chamado SIG, Sistema de Informações Geográficas. Ou GIS, em inglês, né? Geographic Information System. Essas duas palavras quer dizer do programa. São os programas específicos para fazer os mapas, tá? Então, nós temos o mais comum. É o Google Earth Pro. Ele é limitado, mas ele não deixa de ser um SIG, tá? E quando você faz as operações dentro do SIG, né? Dá os comandos, aperta os botões. Isso é geoprocessamento, né? Processamento quer dizer processar e geoterra. Então, você vai processar a terra. Ou seja, você vai fazer análises espaciais, tá? Inclusive, o SIG, a função dele é fazer as projeções cartográficas, né? Ele calcula para você isso, tá? Então, assim, quando você trabalha... Certo? Esse mapa vai ser um modelo, né? O que é um modelo? Um modelo é uma representação gráfica da realidade. Só que esse modelo... ...escolher um assunto para trabalhar. Por exemplo, lá eu quero trabalhar, por exemplo, com rios, né? Quero representar os rios. Então, você vai ter um mapa representando os rios, tá? E esse mapa, como ele vai ser mostrado, apresentado no computador, né? Esse mapa é um modelo. E esse modelo vai ser representado por camadas, tá? Então, aqui, ó... Aqui embaixo, do lado esquerdo, você tem aqui um umidade, né? O mundo físico. E no computador, você vai ter as camadas, tá? Essas camadas podem ser imagens. Ou linhas, né? Ou linhas ou pontos. Então, o vetor é uma linha. Então, por exemplo, ó... Para representar aqui, nós temos aqui uma cidade, tá vendo? Eu tenho aqui a vergonha... ...o solo. Eu tenho aqui um rio passando. Eu tenho aqui as edificações, né? Então, como eu represento isso no computador, no SIG? Então, por exemplo, eu tenho aqui, no caso, quatro camadas. Eu tenho uma camada aqui, ó... Que representa a divisa dos municípios, tá vendo aqui? Que é a cidade A. O limite dos municípios, dos bairros, tá? A camada dois aqui, ó... A gente pode ver que eu tenho linhas pretas, né? Essas linhas aqui representam... A camada três aqui, ó... A gente tem que... O que seria o solo, né? O tipo do solo. Se é um solo agiloso, um solo arenoso... Se é rocha... Você está explicando a camada dois, mas o áudio ficou mudo. Não tem nada. Acho que ninguém escutou também. Não sei. O pessoal, eu... Oi? Onde está... O senhor está explicando a camada dois? O áudio ficou mudo. Não, você está falando que a camada dois aqui, ó... É a segunda chapa aqui, ó... Representa as ruas, tá? Representa aqui os limites dos... Das quadras, tá bom? Professor... O pessoal está falando que o áudio está cortando demais. Ah, peraí. Eu vou desconectar... Voltou aí, pessoal? Estou me ouvindo? Estou me ouvindo? Sim? 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 É só o que está me ouvindo. Mais ou menos. Sim. Melhorou? Está ruim ainda. Estão ouvindo, pessoal? Melhorou ou está ruim? Melhorou. Agora, por enquanto, melhorou. Tá, beleza. Vamos voltar aqui. Então, como eu falei, no programa, para a gente representar a realidade, o mundo físico, né? Estou por causa dos bairros. A segunda aqui seria as ruas e os lotes. O terceiro aqui é o solo, está vendo? O quarto aqui é uma imagem representando o que é vegetação e o que é rio. Está vendo aqui, ó? Você pode ver que é uma imagem que é quadriculada. Então, aqui em verde é a vegetação, azul aqui o rio. Em laranja aqui seria o tipo do solo e em cinza aqui seria a edificação, tá? Então, aqui você tem uma camada que a gente chama de mapa de uso do solo. Como solo, né? Quando eu falo solo, a paisagem, né? Como que o solo está sendo ocupado, tá? Então, essas camadas vão representar. Você vai fazer seu mapa. E o que é que a gente adquire? Geralmente você adquire de duas formas. Tá ruim aí, meu Deus. Voltou de novo. Peraí. Melhorou? Tá, beleza. Continua, então. Então, aqui. Então, o programa, a função dele é fazer o mapa pelas camadas, né? E você vai gerar o PDF, vai gerar a imagem, tá certo? Aí, como você adquire essas camadas? De duas formas. Ou você vai para o campo e coleta essas informações com GPS, tá? Que é chamado de levantamento topográfico, levantamento... A topografia, né? Você vai para o campo com o aparelho e vai captando os pontos. Inclusive, com o celular nosso também dá, tá? Tem programas que você instala, que no celular nosso tem, né? Um GPS dentro. A gente consegue captar os pontos, né? As coordenadas, tá bom? Ou, se não, você vai adquirir essas camadas já prontas. Você vai adquirir dos órgãos públicos, né? Do IBGE, dos municípios. Ou, às vezes, de empresas, né? Geralmente, são de órgãos públicos, tá? Então, tem muita coisa na internet. Então, a função do programa, né? Por que eu falo aqui relevante? Porque ele é relevante justamente por isso. São as camadas que vão fazer o... Vão representar a realidade, tá? E aqui, lembra que eu falei lá em algumas aulas atrás sobre o formato da Terra? Que eu falei do geóide, que era a superfície que mais se assemelhava ao planeta, né? Então, aqui, ó. Nós temos aqui o planeta Terra. E aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui o geóide, né? Que seria aquela superfície irregular, que mais se assemelha ao planeta. E aí, você vai ter o elipsoide, certo? O elipsoide, sim, é a transformação de três dimensões para duas dimensões, tá? Então, aqui, nós vamos ter três tipos de projeções, ok? Nós temos a cilíndrica, que tá aqui, ó. A cilíndrica, a cônica e a plana, tá? Então, nós temos três tipos. Então, tá aqui, ó. Então, como que a projeção pode ser classificada, né? Pelo seu tipo. Então, ela pode ser plana, ou seja, o mapa, o papel, ele tangencia em cima ou embaixo, no polo sul ou no polo norte. Cônica, o papel enrola em formato cônico, né? De uma pirâmide. Ou cilíndrica, né? Você enrola, enrolaria o papel no planeta. Tá aí, com três tipos de projeções. Só que essas projeções têm diferenças entre si, né? Elas, você vai usar cada uma de acordo com a situação, tá bom? Então, a plana, né? Ou seja, quando o papel, ele toca, né? Ele é usado, geralmente, onde? Ele, geralmente, é usado para representar bem, como diz aqui, ó. Ele representa bem os polos, tá? Você vai usar ele para representar os países próximos do polo sul ou do polo norte, tá? Então, aqui, ó, quando você usa a projeção plana, a distorção nos polos é baixa. E, à medida que você vai se distanciando dos polos, a distorção vai aumentando, tá certo? Então, essa projeção não é boa quando você usa para países que estão próximos da linha do Equador, né? Ou seja, no meio da Terra aqui, ó. Ela não é uma projeção ideal. Por quê? Porque a distorção é muito grande. Você usa essa projeção para países que estão mais próximos, tá? Certo? Ó, já a projeção cilíndrica, né? Ela é ideal para os países que estão próximos da linha do Equador, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Por quê? Porque a distorção na linha do Equador, ela vai ser baixa, tá vendo aqui, ó? E, à medida que você vai subindo, né, você vai se aproximando dos polos, a distorção aumenta. Tá? Então, ela é a projeção mais usada, vamos dizer assim, né? Para a maioria dos países, ela é mais usada porque a maioria dos países estão próximos da linha do Equador, ok? É chamada da projeção cilíndrica, tá? Ela vai ter uma... ela também é usada para representar os países e ela também vai ter uma distorção baixa na linha do Equador, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Só que o formato dela é um pouco diferente, né? É como se fosse uma saia se você abrisse o cone, ok? Então, o que acontece? A distorção, ela é mais alta no Polo Sul do que no Polo Norte, né? A gente pode ver aqui, ó. A distorção é bem maior no Polo Sul do que no Polo Norte, tá? Então, só que o que acontece? Quando você usa as projeções, elas também podem ser classificadas pelo seu tipo, né? Como eu falei, cônica, cilíndrica ou plana, né? Tá? Então, aqui, ó, é a segunda classificação. A primeira classificação é pelo formato, ou seja, cilíndrica, plana, né? Ou cônica, só que também você pode classificar essas projeções pelo grau de deformação que ela causa, tá? Então, você vai ter as projeções equivalentes, né? O que quer dizer isso? Elas não deformam as áreas. No mapa, ela mantém os valores da área, tá? Você vai ter as projeções conformes, que é o quê? Elas não deformam os ângulos, só que elas deformam a área, ou seja, a área fica distorcida, tá? E você vai ter as projeções equidistantes, que são aquelas que ficam próximas da linha do Equador. Elas não apresentam deformações, elas têm menores deformações, tá? Então, é a mais usada. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos um exemplo, ó, de uma projeção conforme. Olha só que curioso, ó. Então, é uma projeção chamada projeção de Mercator, né? Então, você tá comparando a América do Sul, do lado esquerdo, né? América Latina e a Groenlande, tá? Olha que estranho. No mapa, você vê que tanto a América do Sul como a Groenlande, elas parecem ter o mesmo tamanho, certo? Só que por causa da deformação, a área é bem diferente, ó. Olha só, olha o tamanho da área da América Latina, tá vendo ali, ó? Quase 18 milhões de quilômetros quadrados. E olha o tamanho da Groenlande, ó. Só 2 milhões de quilômetros quadrados. Só que no mapa, elas estão representadas do mesmo tamanho, tá? Ou seja, o que quer dizer isso? Ela mantém o formato, só que ela não mantém a proporção, entendeu? Então, por isso que você tem que usar uma projeção pra cada país, ó. Por causa disso, ó. No exemplo aqui, ó. Você tem a América do Sul e a Groenlande, parecem ter o mesmo tamanho. Só que na realidade, tem áreas completamente diferentes, tá? A América Latina é muito maior. Elas pareçam, né? Aparentam ter o mesmo tamanho, mas elas não têm, tá? Tudo bem? Olha só. Agora, você vai ter aqui, por exemplo, a projeção que a gente chama de Peters. Que é uma projeção equivalente, ó. Olha como muda o formato no mapa. Olha só. Ou seja, ela mantém o formato e ela também mantém a proporção, né? Você pode ver aí que a América do Sul tá muito maior que a Groenlande, né? Tá coerente. Só que a Groenlande, ela tá mais achatada, né? Ou seja, ela tá mais compactada, vamos dizer assim, compactada, tá? Então, essa projeção de Peters, equivalente, ela é a mais usada pra representar o mapa mundo. Tá? Por quê? Porque ela respeita as proporções dos continentes. Ela não respeita tanto o formato, só que ela respeita as proporções. Ok? Tá? E aí, você também pode classificar as projeções pelo formato que ela corta o planeta, né? Então, assim, ó. Você pode ter tangente, que é o quê? Quando ela corta exatamente no meio do planeta, né? Quando o plano corta exatamente o meio do planeta. Ou secante, que é o quê? Quando você vai cortar duas vezes, em cima e embaixo, tá? Então, quando você corta duas vezes o planeta, você chama de secante. Quando você corta uma vez só, é chamado de tangente, tá bom? Qual que é a diferença nisso? A proporção vai mudar no mapa, tá? O mapa vai ter uma projeção tangente, tem um visual, e a projeção secante vai ter outro visual. Então, elas vão ter aparências diferentes, tá? E aí, também, a gente pode falar em relação, a projeção em relação ao eixo da Terra. A elipse, né? Que a gente chama de elipsoide. Então, você pode ter uma projeção normal. Ou seja, quando o eixo do cone, ele encaixa com o eixo da Terra, com o eixo da rotação da Terra, né? A projeção cilíndrica, né? O eixo do cone, ele encaixa, ele coincide com o eixo de rotação da Terra, tá? Aí, você vai ter uma projeção transversa. Quando o eixo do cone, ele não coincide com o eixo da Terra, ele é perpendicular. Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. O eixo do cilindro, em relação ao eixo da Terra, tem 90 graus, né? De diferença, de um ângulo de 90 graus. E a projeção pode ser oblíqua. O que é oblíqua? Quando o eixo do cilindro, ele está inclinado em relação ao eixo da Terra. Ou seja, ele tem uma angulação, tá? Então, aqui nós temos os exemplos, ó. Olha só. Quando a projeção é normal, o eixo do cilindro coincide com o eixo da Terra. Quando você tem uma projeção transversal, né? Que a gente chama de transversa. O eixo do cilindro, ele tem... Ele está deitado, né? Vamos dizer assim. Ele está deitado em relação à Terra. Então, o eixo do cilindro tem um ângulo de 90 graus com o eixo da Terra, tá? Vou desenhar aqui, ó. Imagina que a linha vermelha aqui é o eixo do cilindro, né? Então, você vai ter um ângulo aqui de 90 graus, tá? Em relação ao eixo da Terra. E aqui na oblíqua é quando a projeção, ela é... Ela é torta, né? Vamos dizer assim. Aqui você tem o eixo da Terra, né? E aí, esse ângulo aqui... Sei lá... 90 graus. Então, você vai ter um ângulo aqui, tá? Chamado de oblíquo, tá? Tudo bem? E as propriedades... Por mais que você use a projeção, o mapa, ele sempre vai apresentar uma distorção, tá? A área dele, o formato geométrico, não coincide exatamente com o formato real, né? Como eu mostrei aqui... A área pode ser maior que a outra, só que ela se mantém o mesmo tamanho, tá? Isso poderia ser também uma distorção, tá? Então, a gente fala que todo mapa é uma distorção, e você vai usar uma projeção para cada país, tá? Então, o que acontece? Cada projeção é usada para determinado tipo de mapa. Se você for usar o mapa... Você vai usar a projeção... Uma projeção cônica, né? Não, desculpa. Uma projeção cilíndrica, né? Porque, como eu falei, representa melhor todos os continentes, tá? Agora, se você for representar um país... ...do local, você vai usar uma projeção diferente, tá? E o objetivo dessas deformações, dessas projeções, é o que? Diminuir ao máximo as distorções espaciais, tá? Imagina assim, pessoal. Quando eu falo distorção, imagina, por exemplo, quando você tem... Você vai xerocar uma folha de papel, certo? Você vai xerocar uma folha de papel... Ela tem um desenho perfeito, que está ali na escala, bonitinho, né? Quando você pega essa folha de papel, né? Essa cópia, o que vai acontecer com essa cópia? Mais que você tenha configurado para sair... Ela vai ter uma diferença mínima de distância, tá? Ou seja, se lá, originalmente, lá na sua folha, você tinha uma medida de 20 centímetros... Uma linha com 20 centímetros... Quando você xeroca essa folha, né? Ela até pode manter os 20 centímetros... Mas você pode ver que a linha, ela pode sair um pouco... Como pode dizer? Torta... Ela pode sair meio zigue-zague, tá? Ou ela pode ser um pouquinho maior... Ou um pouquinho menor... Um milímetro... Meio milímetro... Um centésimo de milímetro... Mas o que acontece... Sempre quando você tenta transformar algo... Mas você tem algo original... E você transforma ele para outra coisa... Você vai ter uma distorção, sempre, tá? Por mais que você tenha um aparelho perfeito, né? Um programa muito caro... Ou uma copiadora super robusta, tecnológica... Sempre vai ter uma distorção, tá? Então a ideia que eu quero dizer é o seguinte... Quando você transforma algo... A originalidade... Você sempre vai perder alguma propriedade física, tá? E no caso dos mapas, o que é? É uma distorção espacial, tá bom? Certo? Então aqui ele fala o seguinte, ó... Normalmente no país, né? Como é que você usa? Você vai usar as projeções conforme a escala, né? Lembra que eu falei do que é a escala, né? A escala é quantas vezes a realidade está diminuída no papel, tá? Então aqui a gente fala o seguinte... Aqui no Brasil, tá? A gente segue mais ou menos um padrão, tá? Em escalas de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil... Você vai usar a projeção TN, né? Que é aquela projeção plana, né? Ela não é latitude ou longitude... Ela é em metros, né? X e Y... Tá? Se você for usar uma escala maior, né? De 1 para 500 mil e 1 para 1 milhão... Que já seria, por exemplo, o estado de São Paulo... O estado de Minas Gerais... Você já usaria o que a gente chama de projeção de Lambert, tá? E aí quando você vai usar uma escalão para 5 milhões... Que seria o branceteiro... Aí você já usaria a projeção policônica, né? Que é uma projeção cônica, tá? Tudo bem? Então essa aula aqui foi mais só para vocês... As projeções... É para minimizar as informações, tá bom? Professor? Travou muito aqui para mim? Eu não estou entendendo desde projeção cartográfica. Repete a pergunta, por favor. Aqui travou muito para mim. Eu não consegui entender desde projeção cartográfica. Tá, peraí. Eu vou... Então vou voltar aqui. Então aqui... Pediu para eu voltar na parte das propriedades, né? Então... É simples. O objetivo é o quê? Quando você tem... O objetivo dela é você diminuir a distorção, a deformação, tá? Ou seja, você vai tentar diminuir. Você vai tentar deixar o mais fiel possível. Tá? Essa é a função das projeções, tá? E cada projeção, ela vai ser usada dependendo do país, tá? Então cada país... Vai ter uma projeção específica, tá? Beleza? E aí, como eu falei, aqui no Brasil, né? Dependendo da escala, ou seja, o quanto que você quer representar no papel, você vai usar uma projeção diferente, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Em escala de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, você vai representar geralmente municípios. Por exemplo, São Paulo, Guarulhos, Osasco, geralmente vai representar um município, ou um conjunto de municípios, tá? Então, nessa escala aqui, 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, você usa o TM, né? É o TM, é aquela projeção X e Y, né? Ou seja, é o plano cartesiano. Então, para 500 mil, para 1 milhão, já é Estado. Então, você vai representar já um Estado. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Nesse caso, você já usa uma projeção que a gente chama de Lambert, tá? Que é uma projeção cilíndrica, tá bom? Ela vai tentar manter a proporção dos municípios, tá? Os contornos. Agora, já quando você trabalha numa escala muito grande, né? Por exemplo, que é essa daqui, ó. 1 para 5 milhões. Aí, aqui, você já está em nível continental, né? Ou seja, você vai representar um país, tá? Ou um conjunto de países. Então, aqui, são os países, tá? Então, aqui, o que interessa é você manter a proporção, tá? A área não interessa muito. Então, você vai usar uma projeção policônica, ou seja, cônica. Ou seja, você vai usar um cone, tá? Essa daqui, ó. Quando você representa países, você usa a projeção cônica, tá? Tudo bem? Então, a ideia hoje era falar isso para vocês, tá? O que a gente vai fazer agora? fechar um pouco no Google Earth, beleza? Então, vocês vão fazer uma atividade depois, que é criar um mapa no Google Earth. Então, agora, eu vou mostrar para vocês os comandos básicos do Google Earth, tá bom? Beleza? Então, tudo bem? Então, a mãe está cortando de novo. Tá? Tá? Tô me ouvindo aí, pessoal? Ainda está ruim. Tá dando para eu ouvir, sim. Tá. Professor, eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Essa tarefa, que é para entregar dia 30, então, é para criar um mapa no Google... Não, 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 o mapa é outra atividade, isso é para depois, não é, eu vou explicar agora ainda, eu vou explicar. Ah, tá. Nós vamos fazer um mapa, mas não é para agora, eu vou explicar, né? Tá bom? Sim. Tá bom? Então, ó, pessoal, então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, o resumo aqui, 20 minutos de como trabalhar no Google Earth, então, para quem tem computador, quem usa o computador, eu vou pedir para instalar o Google Earth, tá bom? Expliquei, né? Vem aqui no Google, digita aqui Google, vem aqui no Google, digita Google, instalar ele, download, e aí aqui, ó, para vocês ficarem craques no Google Earth, eu já tenho aqui uns vídeos, explicando como mexer, tá bom? Como trabalhar nele, então, aqui, ó, deixa eu, deixa eu só, sair aqui, então, olha só, vocês vão ver aqui no, no canal do professor, né, no RBKage, tá, ó, e vão digitar aqui, ó, entra no canal do professor, RBKage, aí aqui, pessoal, vocês vão vir em playlists, tá, playlists, playlists, e aqui nas playlists, vai ter uma chamada, é, curso do Google Earth, tá, cadê, cadê, aqui, ó, vocês vão assistir esses vídeos aqui, tá, essa playlist aqui, ela tem sete vídeos, que explica, como, é, operar, como mexer no programa, tá, é um programa bem simples, tá, não tem muito mistério, é, aí, aqui são sete vídeos, tá, então, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer um resumo, de sete vídeos, tá, então, eu vou deixar aqui, o link, pra vocês, e acesso, tudo bom, beleza, então, ó, tá aqui, então, o que eu vou mostrar aqui, é um resumo, tá, é só o básico, o principal, beleza, então, vamos lá, já tá disponível, pessoal, essa aula aqui, na parte de arquivos, depois vocês acessam lá, tá, então, vamos lá, ó, o Google Earth, tá aqui, vai abrir duas vezes, a gente vai abrir, a gente vai fazer um resumo, a gente vai abrir, a gente vai abrir, o programa, vai abrir, a gente vai abrir, a gente vai abrir aqui, a gente vai abrir, ó, então abriu o Google, certo? o Google tá aqui, então ai meu Deus vamos lá primeira coisa que vocês tem que fazer tá bom? ó habilitar a grade a grade, então vocês vão vir aqui em visualizar ó, visualizar grade visualizar, grade que aí vocês conseguem ter os parados, né? as linhas horizontais e você vai ter seriam as linhas verticais, tá? a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, tá? beleza aí aqui, pessoal, como é que funciona? você consegue pesquisar um endereço qualquer, tá? então, por exemplo vou digitar nossa ó, ele achou tá? tá? e ele já dá um zoom exatamente no local tá? as vezes demora um pouquinho pra imagem carregar, tá bom? e aqui, pessoal olha só que interessante, ó ele jogou o local aqui, tá? e como é que funciona, né? pra você navegar é... rodinha pra trás afasta rodinha pra frente aproxima tá? clicou e segurou com o botão esquerdo você vai movimentar você vai navegar vai navegar se você clicar e segurar com a rodinha você pode é... inclinar a vista tá bom? ó a vista tá bom? ó e aí, se caso você queira voltar na posição original você aperta a tecla R tá? o botão R do teclado por exemplo, ó deixou tudo torto aqui ó R ele volta na posição original ou seja o norte, né? ó o norte pra cima ó aqui a bússola tá vendo o norte aqui, ó quando você gira, né? o norte vai acompanhar ó ó o norte acompanhando aqui né? aí você fala assim ah não me perdi aqui eu quero voltar então você aperta o R a tecla R tá? ele volta pra posição original tá bom? então vamos lá o que que dá pra fazer aqui no Google Earth, né? então muitas coisas a primeira coisa é você saber a coordenada do local tá bom? então como é que você sabe a coordenada? você vai criar um marcador tá? tá aqui, ó tá vendo aqui em cima tem uns botõezinhos? esse botãozinho aqui, ó que tem uma uma taxinha amarela é chamada de marcador você clica nele ó ele vai aparecer assim, ó marcador sem título então você pode pôr o nome, né? por exemplo o MASP né? MASP e aí aqui você pode clicar e arrastar aonde você quer tá? e olha que legal ele dá pra você aqui, ó a coordenada latitude né? 23 graus sul e a longitude 46 graus oeste tá? você tem aqui o marcador e você pode formatar ele você pode colocar um texto, né? por exemplo aqui, ó museu pode escrever aqui, ó fazer uma descrição né? então museu de arte São Paulo tá? você pode aqui na aba estilo você pode colocar um estilo então, por exemplo você pode mudar a cor né? por exemplo você clica aqui na cor né? na cor pode colocar, por exemplo o vermelho aqui, ó aqui a cor do do texto, né? e aqui embaixo o ícone é a cor da taxinha do marcador então você muda a cor tá? aqui opacidade você muda a transparência tá bom? do objeto quanto você quer que ele fique transparente tá bom? opacidade aqui você pode aumentar o tamanho aqui, ó em escala você pode colocar o tamanho do marcador tá bom? eu gosto de deixar um mesmo tá? dá um ok o que vai acontecer? é tá vendo aqui escrito lugares ó lugares você vai ter meus lugares aí aqui você vai ter o que? você vai ter os caminhos, né? os seus itens então aqui, por exemplo eu criei aqui o masp ele tá salvo aqui então se eu fechar o programa ó, vou fechar e vou abrir de novo ele vai tá salvo tá? ele vai salvando os lugares olha que legal tá vendo? se eu clicar duas vezes ele vai centralizar tá? tá bom? então esse daqui é o marcador além do marcador na verdade o marcador é um ponto você pode fazer também polígonos então por exemplo imagina que você quer saber quanto que esse aqui é o parque né? é o parque trianon lá na Paulista essa área essa vegetação que é o parque trianon então imagina que você queira saber a área desse parque tá? você pode fazer um polígono disso tá? então como você faz ó você vem aqui ó botão adicionar polígono tá vendo? adicionar polígono aí ó vai ficar em branco né? então aqui eu vou escrever não tá bom? parque trianon e aí ó se eu clicar uma vez ó ele cria um pontinho isso aqui é o que? é um vértice né? na medida que eu for clicando olha que legal ele vai fazendo ele vai fazendo o contorno do 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 polígono tá? então e se você clicar aqui no pontinho né? no vértice do polígono você consegue ó beleza então aqui eu cliquei aqui nos pontos aí se eu vir aqui em estilo cor eu também posso mudar né? por exemplo ah eu quero deixar se eu vir aqui em área eu quero a linha só a borda então você põe aqui ó circunscrito tá vendo aqui ó só fica a linha tá? então eu vou deixar aqui só circunscrito e uma cor amarela ó opa e aqui eu vou deixar a linha então no caso aqui ó eu vou deixar a linha assim ó pra deixar grosso tá a borda então eu vou deixar a linha na cor amarela olha que legal tá? ó eu fiz aqui o contorno do parque e olha que interessante opa se por acaso você clicar você vai clicando com o botão direito do mouse ele vai desfazendo os pontos tá? tô clicando ele desfaz os pontos então aqui ó imagina que eu quero também deixar vamos supor eu quero deixar uma textura né pintar só que eu vou deixar num verde tá? ó ficou verde né só que aí ó eu vou deixar uma transparência opacidade é transparência tá pessoal? então eu vou deixar 50% ó olha que legal tá vendo? ó consigo ver o que tem por baixo tá? então vou manter assim beleza? e além disso é o que me interessa né? eu consigo ver o que? eu consigo ver as medidas tá? ó então o que me interessa por exemplo ó esse parque aqui ó ele me informa o perímetro e a área né? o que que é o perímetro? é o comprimento dos lados né? então aqui você então eu quero em metros tá? então ó o parque trianon ele tem ó 984 metros de perímetro né? e a área eu vou colocar em metros quadrados ó ele tem uma área de 51 mil metros quadrados tá? posso colocar em outra um hectare um hectare tem 10 mil metros quadrados um hectare tem 10 mil metros quadrados então ó o parque ele tem 5 hectares tá? a gente costuma deixar em metros quadrados mesmo né? metros quadrados tá? certo? ó que legal então beleza né? eu dou um ok ele vai ficar salvo aqui ó tá? ele vai ficar salvo aqui aí beleza né? é e além disso você tem o que? você tem você tem um polígono que é uma área e você pode também traçar linhas você pode traçar também caminhos tá? então imagina o seguinte imagina que você quer traçar uma linha é um caminho né? uma rota por exemplo né? então aqui a paulista né? então imagina que você quer traçar uma uma linha pegando o começo e o final da paulista tá? então aqui ó aqui embaixo pessoal camadas ó lembra das camadas que eu falei ó aqui ó ele vai dar o nome das ruas tá? então aqui ó estradas ó tem uma linha amarela né? então aqui eu já consigo ver a avenida paulista tá? então pra não ficar poluído eu vou desabilitar a grade aqui em visualizar eu vou desabilitar tá? vou desabilitar e eu vou fazer uma linha pegando aqui no final da paulista né? que seria aqui na rua da consolação até o começo dela lá no paraíso tá? aqui né? mais ou menos então vamos lá como é que eu faço? eu vou vir aqui ó e vou pegar a ferramenta de caminho aqui ó adicionar caminho tá? adicionar caminho aí aqui eu vou dar o nome então eu vou colocar aqui vou escrever como Ró Rota Avenida Paulista tá? aí aqui eu dou um zoom né? então no caso aqui ó aqui eu tô na consulta aí na medida que eu for clicando ó tá vendo ó ó eu tô criando uma linha tá em branco né? então vem aqui em estilo eu vou deixar ela vermelha tá? vermelha eu vou deixar ela mais grossa tá vendo ó na medida que eu vou clicando ó eu vou desenhando uma linha tá? ó então eu vou clicando até chegar onde eu quero tá bom? tá? tá? e quanto que ela tem de então olha só essa linha que eu fiz ó ela tem uma extensão né? um comprimento de 2.600 metros ou em quilômetros né? 2,6 quilômetros tá? então ok beleza então eu criei aqui um polígono que é o Parque Trianon e eu criei uma linha que seria Avenida Paulista tá? então lembra que eu falei das camadas? então as camadas pessoal elas são representadas dessa forma tá? por pontos por linhas e por polígonos você representa o mapa que você quer tá? ou por ponto linha polígono que a gente chama de vetor né? uma camada vetorial ou por imagem né? uma imagem aérea por exemplo tá? então a partir disso né? você vai construindo o seu mapa tá? então no caso aqui né? eu criei o os elementos e eu posso também salvar isso daqui e compartilhar com o colega né? então imagina por exemplo que a gente é uma empresa tá bom? nós somos uma empresa e nós temos vários é é empreendimentos espalhados no centro de São Paulo né? espalhados tem vários tá? então você pode pegar o seu arquivo que tá aqui no Google Earth salvar ele e compartilhar né? o arquivo com com o colega tá? pra ele poder visual como é que vocês estão me ouvindo pessoal? tá ruim a conexão pessoal? dá pra ouvir às vezes dá uma falhada mas dá pra ouvir é professor dá pra ouvir mas no meu acho que então deve ser a minha conexão que tá ruim dá muita falhada viu? é que a conexão aqui da minha casa é muito ruim o meu quarto aqui o escritório é muito a conexão é ruim entendeu? bem vamos continuar então professor não dá pra você gravar uma videoaula e pôr no YouTube que não tá conseguindo te pegar a informação é o aqui do do Google tá? eu o João eu não consegui pegar nada dessa aula eu só consegui copiar alguns desenhos tá? depois eu acho que depois do eu vou postar a aula no YouTube eu acho que a aula geralmente ela fica nítida tá? porque como eu tô gravando a tela do meu computador aí a videoaula ela fica ela fica clara ela fica limpa tá? não fica cortando então é ela salva o arquivo né? como é que você faz? você vem aqui ó arquivo ó salvar ó salvar tá vendo aqui ó salvar aí você vem aqui ó salvar meus ou seja tudo que está aqui ó na pasta meus lugares você vai salvar então aqui ó vou vir aqui salvar salvar meus lugares né? ó ó aí você vem salvar lugar como aqui ó salvar lugar como tá? aí ó você pode salvar o arquivo tá? no google o formato de arquivo é kmz tá? pra você abrir um arquivo no google é kmz ou kml então eu vou salvar por exemplo lugares vou salvar vou salvar vou salvar salvei tá? aí imagina por exemplo que é vou excluir aqui tudo tá? excluir e vou fechar imagina que eu tô recebendo esse vou abrir de novo ele tá? aí aqui ó ó o arquivo que eu soube tá aqui também não ó lugares é só clicar duas vezes ó ele já vai olha que legal então com isso vocês conseguem compartilhar os arquivos tá? então eu posso trabalhar com os elementos e salvar mandar pra quem quiser tá bom? beleza? então isso daqui é uma é uma ferramenta você pode clicar aqui nos pontos e alterar ou alterar a cor tá? certo? 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 esse botão mostrar régua tá vendo aqui ó ó régua e aqui com a régua você consegue medir tá? e aí ó é sempre um tiro tá vendo? se eu clicar ele faz uma linha amarela e aí eu consigo medir tá vendo? ó ó ó não sei se todo mundo tá vendo eu não tô vendo nada sumiu a tela pra mim sumiu? é tô vendo só a foto alguém alguém tá vendo? não tá só a foto mesmo tá beleza é verdade só tá a foto ó então pessoal vou fazer o seguinte ó 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 Beleza, pessoal, então eu vou parar por aqui e aí na próxima aula eu arrumo um lugar melhor, tá bom? E aí a gente continua. Então, eu vou pedir para vocês assistirem as videoaulas, tá bom? Do Google, tá? Ó, só para... Assistam aqui, ó, são sete vídeos, tá? Ok. Sete vídeos para vocês verem, tá? Aí na próxima aula eu resolvo essa questão do internet. Beleza? Então, eu vou fazer aqui a... Na próxima aula, você vai conectar o seu computador com o cabo de internet. É, eu vou... É que a parede aqui, a casa é antiga, a parede é muito grossa aí, acho que barra o Wi-Fi, sabe? Beleza, pessoal, então... Deixa eu só... Tá bom, então? Então, a gente continua, então... na próxima aula, tá bom? Assistam as videoaulas e a gente continua, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Ok. Beleza? Eu não gosto de usar a aula gravada, porque eu acho que é melhor ter esse contato, porque vocês conseguem tirar a dor. Na próxima aula eu arrumo um lugar melhor para a gente gravar, tá? Beleza. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês me procuram aqui no chat, tá bom? Eu vou ficar aqui até as nove, aí, qualquer coisa, a gente vai se falando, tá bom? Tchau. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.